Faça meus dias se tornarem horas e talvez então eu possa acreditar Que o mundo é justo, a dor passageira que você ainda vai voltar Suas frases são falhas, mas não deixam brechas, pois em minha fraqueza reside seu dom Mas em minha fraqueza está o azul do céu, tão escasso em sua vida marrom Você não tentou enxergar Que eu era alguém melhor Você não tentou enxergar Que eu era alguém melhor Você não tentou enxergar